Eu sou Rina Mara, consultora de sucesso do cliente aqui na Verde, e hoje vou estar conduzindo esse momento aqui junto com a professora doutora Leila. Gostaria de dar boas-vindas, frisar que o Encontro com Gigantes é uma oportunidade, um evento que a gente organiza dentro da Verde, oportunidade de conhecimento aberto, gratuito, em rede para todo mundo, os que são nossos clientes, os que não são nossos clientes, e que além desse momento que nós temos aqui agora, os conteúdos anteriores que a gente tem, inclusive a palestra que vocês estão assistindo hoje, estarão disponíveis depois no nosso canal do YouTube. Bem-vinda, doutora Leila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para dar presente nesse momento hoje, e vou introduzir aqui a palestra da senhora. O tema de hoje, pessoal, é bananicultura, como ter uma produção sustentável. Mais uma vez, a gente traz o nome de peso, a convidada de hoje é a doutora Leila Aparecida Salles Pio, ela é doutora em Fidotecnia pela Universidade Federal de Lavras, a OFLA, e professora adjunta nessa mesma instituição. A sua área de atuação é a fruticultura tropical, com ênfase em sistemas de cultivo sustentáveis. Como docente, a doutora Leila trabalha tanto em ensino de graduação e pós-graduação, quanto em pesquisa e extensão. Além disso, ela é produtora rural, produzindo principalmente frutas como a temoia, maracujá e pitaia, que são processadas na forma de geleias artesanais. Outro projeto da doutora Leila é a criação de uma empresa de cursos e consultorias juntos aos seus ex-alunos, no formato de incubadora de empresas dentro da Federal de Lavras. Além do doutorado, a doutora Leila é graduada em Engenharia Agronômica e mestre em Fidotecnia pela UFLA. Seja bem-vinda novamente, professora. É muito importante para a gente ter temas do tipo de instituições públicas de ensino sendo trazidos aqui no nosso encontro com os gigantes. Então, muito obrigada à presença de todos e, professora, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E agradeço imensamente o convite para estar falando sobre a bananicultura, um tema que eu adoro, e a sustentabilidade também. Então, juntar as duas coisas é sempre agradável. Gente, então, boa noite a todos. Eu vou falar, então, sobre bananicultura, como ter uma produção sustentável. Então, começando a falar sobre a importância da bananicultura. Então, é até redundante falar sobre a importância da bananicultura, que a gente sabe o quanto essa cultura é importante. Então, a banana é a fruta mais consumida no mundo. Então, isso é extremamente importante. E não só no mundo. Aqui no nosso país, realmente é a fruta mais consumida também. E é a quarta cultura mais importante do planeta. Olha o peso disso. Ficando atrás apenas do arroz, do trigo e do milho. Vejam só, arroz, trigo e milho são alimentos. Alimentos que a gente consome no almoço, no jantar. E fruta, normalmente, a gente não consome no almoço ou no jantar. É sobremesa. Ou, então, um lanchinho no meio das refeições. No entanto, a banana é diferente. Apesar de que, para nós, não é comum. Mas, para muitos povos, a banana é consumida como alimento. A banana verde cozida. Então, ela é cozida em panelas com água verde mesmo. E, depois, aquele tanino, aquilo que aperta a boca, ele acaba se deteriorando. E aquela polpa, ela fica palatável. Então, nós podemos consumir isso tranquilamente. E é assim, tem o aspecto de uma batata. E tem também, e aí é um prato neutro, né? Ele pode ser doce ou salgado, dependendo da preparação. Então, por isso, a banana, ela tem essa importância muito grande. Porque ela não é só uma fruta. Embora nós, brasileiros, a conhecemos como uma fruta. Mas ela também é um alimento utilizado nas principais refeições de muitos povos. Inclusive, se fosse aqui no Brasil, a gente tem uma população carente muito grande, né? Se pudesse utilizar isso dessa forma, esse fruto também seria bastante importante. A banana também, ela apresenta um fluxo contínuo de produção a partir do primeiro ano de cultivo. Então, isso, para o produtor, é extremamente importante. Porque as frutas, de forma geral, a maioria delas, a gente não consegue produzir no primeiro ano. É lá pelo terceiro ano, quarto ano. E a banana, não. A gente consegue, no primeiro ano de produção, já ter uma colheita. E a partir do primeiro ano, ela produz o ano todo. Então, toda vez que o produtor for no bananal, ele tem banana para ser colhida. Então, realmente, a importância dela é muito grande. Muito importante para a agricultura familiar, né? Então, todas as propriedades, pequenas propriedades que eu costumo visitar, sempre tem uma bananeira, né? Então, é muito utilizada por pequenos produtores. E os principais produtores de banana mundiais, né? A Índia é disparada, em primeiro lugar. Depois, a China, a Indonésia, o Brasil. E o Brasil, ele tem uma particularidade. Porque se produz muita banana, mas toda, ou quase toda, produção é destinada ao mercado interno. Então, nós consumimos toda a banana que nós produzimos e exportamos apenas 1%. Então, essa exportação é quase irrisória, né? Então, a gente precisa trabalhar para melhorar essa condição. Porque a banana, ela tem muitos problemas para exportar. Especialmente porque é mais fácil exportar a banana do subgrupo Cavendish. Nanica, Nanica é um grande nai, né? Embora, hoje em dia, também se exporte banana prata em pequenas quantidades. A banana do subgrupo Cavendish, ela demora mais para amadurecer. Então, ela aguenta esse período de três semanas, normalmente, nos containers dos navios, sem amadurecer. A prata já é mais sensível. Mas, hoje em dia, já é possível, né? Com os reguladores de crescimento, a exportar também a prata. Então, há pouco tempo, se a gente pensar, os países que exportavam, que importavam banana, como os Estados Unidos e países da Europa, por exemplo, não conheciam banana prata, porque nunca chegou lá. Então, está chegando agora. Então, é estranho a gente pensar, né? A pessoa só comeu banana Nanica, que, para mim, por exemplo, não é a minha preferida. Prefiro prata e maçã. Então, as pessoas de outros países nunca tiveram acesso a essa banana. Bom, se a gente considerar só o Brasil, vamos ver quais são as frutas que são mais produzidas. Embora a banana é a mais consumida, ela não é a fruta mais produzida. A fruta mais produzida no Brasil é laranja, limão e tangerina. As frutas, né? Que é o citros, de forma geral. Nós produzimos 48,2% dos citros, de todas as frutas que nós produzimos, esse volume é de citros. E nós exportamos muito na forma de suco de laranja, né? Suco de laranja concentrado congelado. Então, a fruta que a gente mais exporta é laranja. Banana é a segunda fruta mais produzida no país. Então, tem 16,7% de todas as frutas produzidas é banana. Seguido de abacaxi, 6,7%. Coco, 6,5%. Melancia, 5,2%. E o mamão, 3,5%. Então, a banana, gente, só a banana... Esse setor da banana e cultura, ele movimenta 13,8 bilhões de reais por ano. Então, é um volume muito alto. Então, a banana e cultura é um segmento extremamente importante do agronegócio brasileiro. pelo volume, né? O volume que é produzido de frutos e a quantidade de recursos que se obtém da produção e venda desses frutos. Nem tudo são flores, né? A cultura, ela tem uma série de problemas. Por exemplo, essas doenças como cigatoca negra, cigatoca amarela, que são doenças fúngicas, foliares. Então, elas atacam as folhas da bananeira. Cigatoca negra é mais grave porque ela pode matar a planta em pouco tempo. É mais agressivo, inclusive. A cigatoca amarela, ela não mata a planta, mas ela causa uma diminuição grande na produtividade por estar acabando com a parte verde da folha, vamos dizer assim. E aí a planta, ela faz menos fotossíntese, por consequência, ela acaba tendo uma menor produção. O mal do Panamá, que é um fungo, um fosar, um fungo de solo que entra pelas raízes da planta, percorre os vasos condutores de seiva, ali causa entupimentos nesses vasos, e a planta, ela vai se depauperando com o tema. A bananeira que é mais suscetível a esse problema é a bananeira maçã, tá? Depois a prata e a nanica é resistente a todas as raças, né? Que hoje em dia tem quatro raças, a raça quatro. Não existe nenhuma bananeira resistente, porém, a maioria dos autores concorda que ela não chegou ao Brasil, embora algumas pessoas já relataram que sim. Mas a gente tem que estar muito atento, porque esse fusário, ele é muito sério, ele, as variedades que nós temos não são resistentes à raça quatro. Embora são resistentes à raça um, dois, tem algumas raças que, se não me engano, a raça dois só atinge helicônias, né? Mas a raça um, por exemplo, a bananeira do subgrupo Cavendish, nanic, nanicão, grandinane, são resistentes. Broca do rizoma é um outro problema, uma praga, né? Um inseto praga, que é um coleóptero, cujas larvas entram no rizoma da planta, causando lesões, abrindo galerias, né? O rizoma da planta é o centro vital da planta, é o caule que fica debaixo da terra, o que a gente vê é um pseudo-caule, né? Não é o caule verdadeiro. E o rizoma mesmo tá lá dentro da terra e o inseto vai fazendo galerias, vai enfraquecendo a planta. Então, a planta, ela vai ficar depauperada, vai abrir porta de entrada pra fundo, principalmente o fusário, né? Que causa o mal do Panamá. Então, isso é muito sério, esse inseto, ele causa muitos problemas. E a planta fica mais suscetiva a tumbamentos também, justamente porque ela fica enfraquecida. Então, a broca do rizoma é o principal praga da bananeira, também conhecida como moleque da bananeira. Baixa produtividade é um outro problema da cultura. Então, é claro que isso varia com as cultivares, né? Por exemplo, a maçã tem frutos menores, a produtividade dela é bem mais baixa, cerca de 14 toneladas por hectare. Depois nós temos a prata, são frutos pouco maiores, cachos maiores. A média brasileira é 20, 20 e poucos toneladas por hectare. E depois nós temos nanique, naniqueão, grande naine, que são as variedades que têm cachos mais pesados. E aí as produtividades podem aumentar para 40 toneladas por hectare, se melhor conduzir de 50, 60, até mais toneladas por hectare. Então, mas de forma geral, a produtividade no Brasil de bananeira é bem baixa. Ciclo longo também é um problema que nós temos que tentar resolver, embora o ciclo, ele mude com temperaturas, com altitudes, né? Temperatura e altitude está bem relacionada. Quanto mais quente, mais acelerado o ciclo, quanto mais frio, mais retardado é esse ciclo. Então, por exemplo, aqui em Minas, no sul de Minas, uma banana prata anã, ela produz com 14 meses. Lá na região de Cruz das Almas, na Bahia, ela produz com 8 meses. Lá na região de Corupá e Santa Catarina, ela vai produzir com 18 meses ou mais. Então, quanto mais frio, mais longo o ciclo. Só que quanto mais longo o ciclo, melhor é o fruto, porque a planta, ela tem todo um tempo para ajustar as moléculas, os sólidos solúveis, acumular mais açúcar, e o fruto fica mais gostoso. Então, é uma faca de dois segundos, tem os prós e os contras. Porte alto é um outro problema da bananeira, né? A maioria das bananeiras que a gente conhece, elas... A maioria não, muitas bananeiras têm porte alto, e isso prejudica muito o manejo da cultura. Por exemplo, a prata comum, ela tem 8 metros de altura. A prata anã tem 3. Então, já foi feito um trabalho de melhoramento, abaixando esse tamanho da planta. Embora ainda muitas variedades têm porte alto. Bom, para a gente ter uma produção sustentável, nós precisamos escolher a variedade certa. Então, para escolher a variedade, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que ver se nós vamos querer qualidade de fruto ou se nós vamos querer resistência de plantas, porque as duas coisas a gente não consegue. Numa produção sustentável, é extremamente interessante a gente ter variedades existentes. Então, por exemplo, nós temos essas 3 cultivares, 4 cultivares aqui, caipira, tapmeu, pacovã, quenfe e maravilha. São variedades que não são assim tão aceitas no mercado, embora para a pacovã, em muitos lugares sim. Só que ela lembra uma prata, uma banana prata grande, uma banana prata do tamanho de nanica. Então, em muitos lugares ela não é bem aceita. Aqui na minha região, em Minas, ela não é bem aceita pelo tamanho. E outras pelo sabor. Só que todas elas são resistentes às principais doenças da cultura. Cicatóca amarela, cicatóca negra e mal do Panamá. E algumas são resistentes ou moderadamente resistentes à broca do rizoma. Então, isso aqui, para manejo da planta, é ótimo. O problema é que no comércio há alguns problemas em relação à comercialização. Algumas variedades, como a platina, por exemplo, platina também tem resistência às principais doenças da cultura. Só que ela não é prata, mas ela lembra muito a prata. E o produtor tenta comercializá-la como prata. E aí, acaba dando problema. Embora, para nós, no supermercado, quando a gente chega no supermercado, vai ter prata, maçã e nanica. Não tem, por exemplo, platina, não tem FIA 18, não tem outras variedades. Embora muitas delas possam ser, mas o dono do mercado vai lá e põe que é prata, porque outras variedades podem não ter saída. E aí, isso acaba enganando o consumidor. A gente acaba comendo um fruto com sabor menos agradável, sabendo que... e achando que é prata, e na verdade não é. Então, o produtor tem esse desafio de, se tiver uma variedade com sabor que não é tão agradável, ele tem uma certa dificuldade nas vendas. Outras variedades que têm certa resistência a doenças importantes, não todas aquelas, mas algumas delas. Nós temos a Corupar, que pertence ao subgrupo Cavendish, que foi desenvolvida pela Epagre em Santa Catarina. A Beluna, que também foi desenvolvida pela Epagre e pela Embrapa, numa parceria. Essas duas são selecionadas lá para Santa Catarina. Pacoa é uma variedade nova, se não me engano, é a última que a Embrapa lançou. É um híbrido de Pacovan, que foi desenvolvido para o estado do Pará. Nós temos a Princesa. A Princesa é uma bananeira tipo maçã, um fruto tipo maçã, que ele é gordinho, bem arredondado, com a casca fininha, polpa branca, sabor suave. Muito parecido com maçã, embora não seja maçã. Então, tem isso também, o produtor tentar vender a Princesa como maçã. Não, a Princesa tem o seu lugar, só que ela deve ser vendida como princesa e não como maçã. Ela é muito saborosa também, mas quem come sabe que não é maçã. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Preciosa também é um híbrido de Pacovan, que também foi lançado faz pouco tempo. Então, nós temos hoje muitas variedades modernas, embora o público, de forma geral, goste das variedades tradicionais. Pra tanã, maçã, nanica, que a nanica e a grande naine, que é a variedade moderna da nanica, não pede pra nanica, não. O sabor é idêntico. Mas as demais variações, elas acabam modificando um pouco o sabor. Esqueci de colocar aqui, mas tem a prata nan clone gorutuba e a prata nan clone catarina. Ambas foram desenvolvidas pelos mesmos parentais, só que uma foi selecionada lá na cidade de Gorutuba, no norte de Minas, pela epamiga e a outra foi selecionada lá em Santa Catarina, no epagre. São híbridos muito bons, eles são superiores, que é a prata nan, normal, mais produtivos, e tem um pouco mais de resistência ao mal do Panamá, embora ainda é considerado medianamente suscetível, não tem uma resistência total. Mas são variedades interessantes. Bom, escolhida a variedade, nós temos que comprar as mudas. Então, gente, hoje em dia não se usa mais pegar a muda do vizinho. Por exemplo, eu quero chifre, chifrinho, chifrão, aquelas mudas de antigamente, vou levar isso pra minha propriedade, é muito, muito arriscado. Porque quando a gente pega essas mudas, ela vem com solo, ela pode vir com nematóide, ela pode vir com fusário, mal do Panamá, pode vir com broca do rizoma. Então, hoje, existem muitas biofábricas de bananas espalhadas no nosso país, e são com custos relativamente baixos em vista de mudas de outras frutíferas. Então, vale a pena investir em uma muda de cultura de tecidos, uma muda de biofábrica, que tenha qualidade certificada, e não utilizar a muda dos vizinhos, porque o barato pode sair caro. Os fatores que determinam a qualidade do solo. Então, a gente precisa pensar nessa qualidade do solo quando a gente vai implantar um pomar de bananas. Então, nós temos que pensar na agregação das partículas do solo, como que esse solo está na hora que a gente está escolhendo essa área. Nós temos que pensar na retenção de água, porque a bananeira não pode com solo encharcado, mas também se for um solo muito permeável, nós vamos ter problema, porque a água não vai... A gente vai ter que irrigar muito mais vezes para suprir as necessidades hídricas da planta, que são altas. O teor de nutriente a gente tem que observar, fazer uma análise do solo antes, observar como é que está a presença de patógenos, especialmente se a área já teve um histórico, já teve um bananal ali, que teve algum ataque de mal do Panamá. Então, a gente tem que trocar variedade, colocar variedade resistente. Então, isso tudo nós temos que observar. A questão da biomassa microbiana, que são os micro-organismos, promotores de crescimento, quanto que a gente tem na área, essa matéria orgânica, como é que é antes da gente pensar em plantar o bananal. O manejo, ele deve ser direcionado ao solo, mantendo coberto com fitomassa viva ou morta, utilizando adubos verdes e compostos. Então, a bananeira, ela responde muito bem a essa cobertura do solo. Então, no início da implantação do bananal, a gente pode colocar, a gente pode fazer uma roçada, porque até os seis meses de idade, por exemplo, a bananeira, ela não fechou, quando ela fecha a copa, nós vamos ter ali um ambiente mais escuro e não crescem plantas daninhas com muita frequência. Agora, até os seis meses, vai ter uma competição grande com plantas daninhas. Então, é interessante manter essas plantas roçadas, deixar aquela palhada ali na área, ou então utilizar adubos verdes. Os adubos verdes nós temos apenas que ter cuidado para não plantar uma planta que vá crescer mais que a bananeira, porque aí a gente tem problema de sufocamento da cultura principal. Então, a gente, quando ela tiver, antes dela chegar no tamanho da bananeira, a gente corta, faz manejo, e podemos fazer consórcios com diversas culturas, enquanto ela ainda tem luminosidade suficiente nas entrelinhas. E é importante essa cobertura do solo, existe uma série de benefícios, que aumenta o teor de nutrientes no solo, e isso é extremamente importante, porque a gente vai gastar menos com adubo, porque isso é adubação orgânica. E a bananeira, ela, por si só, produz uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Então, a partir do quarto mês, a gente já começa a fazer as desbrotas, que é retirada daqueles perfilhos em excesso, que lá já começa, a gente já pode colocar isso na área, distribuir isso em toda a área, as folhas secas, e depois, quando a gente vai colhendo o cacho, dando esse pseudocáleo, distribuindo na área também, isso vai gerando bastante nutriente para o solo. Vai melhorar as condições físicas do solo, toda essa cobertura morta, aumenta a biomassa microbiana, como já falei, controla a erosão, porque o solo vai estar coberto, então as gotas de chuva vão bater ali e não vão escorrer, ameniza a temperatura do solo, então isso vai ajudar muito no desenvolvimento da planta, porque ela vai sofrer menos com desidratação, principalmente nas regiões quentes, que se produz banana, reduz a incidência das plantas espontâneas, então isso a gente vê também claramente que diminui muito essa mata competição e proporciona um ambiente favorável a criação e a multiplicação de inimigos naturais que vão combater as pragas da cultura. Então são inúmeros os benefícios do uso dessas coberturas mortas. Bom, e quando a gente vai iniciar o cultivo da bananeira, nós temos que tomar alguns cuidados. Quando a gente vai iniciar um cultivo sustentável, normalmente no cultivo tradicional, a gente não liga muito para isso não, mas nas culturas sustentáveis, é interessante a gente usar, por exemplo, cultivo em faixa. O que é um cultivo em faixa? Principalmente se a gente tiver uma área de declive, é interessante plantar faixas de vegetação diferente. Então, por exemplo, a gente planta 100 metros, uma faixa de 100 metros com bananeira. Dali a pouco, os próximos 100 metros para baixo com abacaxi. Os próximos 100 metros para baixo com pitai. Os próximos 100 metros para baixo com uma outra frutífera que também cresça em condições climáticas favoráveis a todas as outras. Então, isso é interessante porque aumenta a diversidade da cultura e também auxilia em muitos pontos importantes, especialmente na erosão. Então, quando a água vai dar aquela chuva e a água vai escorrer pelo solo, ela vai encontrar vários obstáculos diferentes, culturas diferentes, coberturas de solo diferentes, e isso dificulta criar obstáculos para o escorrimento superficial da água. Então, cordões de contorno, esses cordões de contorno são... Se a pessoa não quiser plantar diferentes tipos de cultura, ela pode optar por plantar só a bananeira, mas é interessante que se coloque os cordões de contorno em algum espaçamento, por exemplo, a cada 100 metros. A cada 100 metros eu vou fazer um cordão de contorno com cana-de-açúcar, por exemplo, ou com algum capim, capim-colunhão, capim-elefante, alguma planta que cresça no formato de tolceira. Então, esses cordões também vão fazer a mesma função de criar obstáculos para que a água não leve embora o nosso solo, é a camada mais fértil do nosso solo. Terraciamento também, se tiver área de crivose, é importante ser feito. Escolha da época ideal de plantio, porque nós não podemos plantar numa... Se tiver irrigação, a gente pode plantar o ano todo, acerto nos meses mais frios que ela realmente sente. Mas se o frio não for uma limitação, se for em regiões quentes, pode plantar o ano todo desde que tenha irrigação. Se não tiver irrigação, a gente tem que começar no início do período chuvoso e não no momento em que tiver uma chuva muito forte, muito abundante, um período que mais chove, por exemplo, no mês de janeiro que mais chove aqui na nossa região. Isso pode ser problema, porque a bananeira é muito jovem, ela é muito sensível ao excesso de água no solo também. Então, planta ali para outubro, que aí as chuvas estão começando a chegar, a planta não vai passar nenhuma necessidade hídrica e nem excesso. Escolha do espaçamento e densidade adequados. Então, para a bananeira a gente pode fazer um plantio mais adensado ou pode fazer um plantio mais espaçado. Isso depende do que o produtor quer, do tipo de variedade que ele está utilizando. Só que a gente tem que lembrar que quanto mais adensado, maior o microclima que a gente cria ali dentro para pragas e doenças. Então, isso também nós temos que levar em consideração. Fileiras duplas, que são mais interessantes, porque a gente pode pôr duas fileiras mais próximas e as outras distantes, a cada duas fileiras próximas, uma distante. Por quê? Porque nas fileiras próximas a gente pode utilizar o mesmo sistema de irrigação, por exemplo, a mesma mangueira já rega duas plantas e a gente tem um espaço maior depois, se quiser cultivar, principalmente no primeiro ano da cultura, a gente pode colocar uma cultura anual ali e vai dar tudo certo. Irrigação e fertirrigação. Então, a bananeira é uma planta que necessita realmente de água, então a gente tem que irrigar para grandes produtividades. A fertirrigação é importante, então quando se faz irrigação, automaticamente se faz a fertirrigação. A nutrição tem que ser muito bem balanceada, então a bananeira é uma planta que exige mais potássio, nitrogênio, então nós temos que fazer uma adubação bem balanceada com base em análise de solo. A capina, ela é extremamente importante, como eu já disse, até os seis primeiros meses de vida da planta. Quebra-vento é importante também para evitar doença, disseminação de doença, ajuda bastante, então é importante também. E agora já mudando de assunto, já falando sobre o maneiro integrado de doenças, então a bananeira, como a gente já discutiu um pouquinho, ela tem muitos problemas com doenças. Então nós temos aí a cigatoca negra, nessa foto aqui de cima, vocês podem observar que as lesões são bem mais emigrecidas, a cigatoca amarela, as lesões mais amarelas, como o próprio nome disse, e aqui o mal do Panamá, em que a gente precisa fazer um corte no pseudocáleo para poder observar esse anel de descoloração causado pelo fungo. Então, como resolver esses problemas de maneira sustentável? Primeiro, com variedades resistentes, como eu já disse. É interessante, como eu falei, que as variedades resistentes, elas podem não ser tão bem aceitas no mercado, então é interessante que o produtor possa mesclar, então, as variedades resistentes suscetíveis na mesma área, isso pode ajudar um pouco também. E fazer controle cultural. Então, como que é esse controle cultural das doenças? Então, prestar bastante atenção na drenagem, então, bananeira não tolera enxacamento de solo, e ela morre 24 horas, se tiver em local alagado, então nós temos que tomar muito cuidado. E se tiver excesso de umidade do solo, não necessariamente alagado, mas excesso de umidade, nós vamos ter uma série de problemas relacionados a doenças fúngicas. É o manejo da vegetação natural, que a gente já falou, a vegetação espontânea. Então, é interessante fazer essa roçada, deixar cobertura morta. A desfolia sanitária, então, a desfolia é um prato cultural muito importante na bananeira, porque ela vai secando as tiradas. Então, aquelas folhas que já estão amarelecidas e secas, ou secas, apareceu uma mensagem aqui, vocês? Minha internet não caiu, não. Está tudo bem aí, gente? Tudo certo. Conseguimos te ouvir, professora. Está bom. É porque apareceu uma mensagem, minha internet estava instável. Fiquei preocupada. Bom, pessoal, então, dando continuidade, a desfolia sanitária. Então, a desfolia, ela é necessária de ser feita justamente para tirar aquelas folhas que não estão fazendo mais fotossíntese. Então, elas têm que ser retiradas. E aí, com isso, a gente tem um arejamento no bananal. Isso é extremamente importante. Nutrição, como eu já disse. Então, a planta bem nutrida, ela dificilmente vai pegar a doença, vai ser infectada pela doença. Então, a nutrição balanceada, ela é fundamental. Sombreamento. Plantas sombreadas. Por exemplo, plantas de bananeira em sistema agroflorestal, que é bastante utilizado. Todo sistema agroflorestal, que eu já vi até hoje, tem bananeira no sistema. Então, é como se a bananeira fosse a planta mãe do SAF. Quando a planta está sombreada, ela tem muito menos incidência de doenças fúngicas foliares. Então, isso é um ponto importante. Embora o sombreamento cause outros problemas, atrasa o ciclo, diminui um pouco a produtividade, mas traz muitos benefícios também. Aplicação de defensivos biológicos. Então, sempre que possível, a gente poder, ao invés de utilizar um produto químico, utilizar um produto biológico que tem também efetividade sobre o inseto praga ou sobre a doença. No caso aqui, sobre a doença. Então, se a gente tiver esse recurso, então vamos utilizar. A eliminação de plantas doentes é extremamente importante. Por exemplo, bananeira também sofre com muitas viroses. A torta tem sete vírus que atacam bananeira. Então, se aparecer uma planta doente, que aí ela fica com clorose nas folhas, aqueles mosaicos, fica enfesada, ela não cresce. Essa planta tem que ser retirada do sistema, porque isso pode passar por insetos pra outras plantas. Então, sempre fazer a eliminação de alguma planta doente, não só com sintomas de vírus, mas se tivermos com mal do Panamá ou com outros problemas, a gente deve retirar da área também. Agora, falando sobre as doenças de frutos, que antes era a doença da planta, agora de frutos. Também a gente faz o manejo integrado dessa doença, das doenças de forma geral, que atacam frutos, como a eliminação das folhas mortas ou de senescências, como a gente já falou anteriormente, eliminação do coração, que é a inflorescência masculina. Há uma controvérsia, se tira o coração, eu sou adecta de retirar o coração, porque ele é um dreno pra planta e também porque é refúgio da Beleira Irapuá, que é uma praga, e tripes também. Então, é interessante a gente retirar. A eliminação desses vestígios florais, que é a despistilagem, também é interessante, só que quando a bananeira está muito alta, isso é impossível de fazer, mas enquanto está na altura das mãos, a gente consegue fazer esses tratos culturais. O sacamento do cacho, isso ajuda bastante também na proteção contra pragas e doenças. E atenção à densidade populacional. Se a gente exagerar demais, adensar demais o bananal, nós vamos ter problemas de doenças. em relação às pragas, uma série de pragas, eu trouxe apenas alguns exemplos aqui pra vocês. A principal, como eu já falei, é a broca do rizoma, que causa o problema lá das galerias no rizoma. Tem também a broca rajada, que é essa aqui, muito parecida, embora com coloração diferente. Nós temos tripes, eu não trouxe foto do inseto, mas sim do dano, porque normalmente a gente não enxerga o inseto na área, a gente vai enxergar o dano. Então, é o tripes da erupção dos frutos que a gente vê. Se a gente colocar a mão, nós vamos sentir essas pintinhas altas. Então, é sensível ao tato. Aqui a gente tem ácaros, que vão fazer esse sintoma avermelhado. Ele vai raspar a casca e também as folhas e vai deixar com esse sintoma avermelhado. E aqui nós temos a traça da bananeira, que é uma larvinha que vai fazendo galerias nos frutos, principalmente. E a abelha irapuá, ou arapuá, ou abelha cachorra, que é um problema em muitas frutíferas. Então, a bananeira, ela causa dano nas florescências e nos frutos. Como que a gente faz o manejo integrado das pragas? Variedades resistentes, como a gente sempre fala. Muda sadias. Manejo da fitomassa do pseudocáleo. Então, isso aqui é interessante, porque o pseudocáleo jogado inteiro lá no bananal, ele é um esconderijo para a broca do rizoma, para o moleque da bananeira. Então, é interessante a gente partir esse pseudocáleo em dois ou três pedaços para deixar ele decompor mais rapidamente, para deixar de ser o refúgio do inseto. Iscas atrativas. Então, nós podemos fazer iscas com feromônio, por exemplo, para atrair os insetos. As aves não ciscadoras é uma opção interessante, ainda mais quando a gente está falando de manejo sustentável, que a gente pode soltar os animais na área, é muito interessante. O que seria, então, essas aves não ciscadoras? São as galinhas d'angolas, peru, galinha caipira, a gente tem que ter uma limitação, porque elas gostam de ciscar a base da planta ali e pode descobrir as raízes, as raízes do sistema reticular da bananeira, ele é muito superficial. Mas ela come todos esses animais, eles comem a broca do rizoma, então é ótimo ter esses animais soltos na área. Fungos entomopatogênicos, como a Belvéria baciana, que ela controla muito bem o leque da bananeira e muitos outros insetos, então é um fungo que pode ser utilizado. Eu já vi produtor que põe esse fungo até na água de irrigação e deixa crescer na bananeira mesmo, porque ele não prejudica a bananeira, mas ele causa morte de uma gama enorme de insetos. O controle por comportamento, essas armadilhas, como eu já falei, armadilhas de feromônio ou outras, e inseticidas botânicos, por exemplo, o extrato de fumo, a azadiractina, que é o princípio ativo do óleo de nin, então o óleo de nin de boa qualidade, ele tem bastante azadiractina, então ele pode ser utilizado para controle, é um controle bastante efetivo, de diversos tipos de insetos. e vegetação nativo também, que vai nos ajudar. Quanto mais diversidade, mais inimigos naturais vão estar presentes, que vão fazer o controle desses insetos. Bom, já mudando aqui para a colheita, então a colheita da bananeira, para a gente ter sucesso, a gente precisa colher no ponto certo, então a bananeira, para a gente saber, para o leigo, aquela pessoa que não está acostumada no dia a dia, como saber se a bananeira, se a banana está no ponto, então existe os calibres que a gente coloca no fruto, e observa se esse calibre, é um metalzinho assim, um semi-anel, que a gente coloca nas pencas, na segunda penca, os frutos do meio, ali e observa se o anel, ele está encaixadinho no fruto, ou se ele ficou bambu, se ele ficou bambu, significa que o fruto precisa encher mais, então pode ficar mais na planta. Uma forma empírica, também de saber, encostar naqueles vestígios florais, se a gente não arrancou eles antes, se encostar o dedo no vestígio floral, e ele cair, está no ponto, se ficar grudadinho ali ainda, ela pode ficar um pouco mais no campo. E aí sempre precisa de duas pessoas, uma para segurar o caixa, a outra para cortar, um engasso, e na hora de carregar esse fruto, se ele não for carregado, com bastante cuidado, ele vai manchar, porque a banana, enquanto ela está verde, a gente não vai ver nada, mas depois que ela amadurece, ela vai ficar cheia de manchinhas, danosas ao fruto, então se pode carregar no carrinho de mão, colocar umas almofadas, colocar no ombro com uma almofada, justamente para proteger o fruto. Agora, nas grandes empresas, existem cabos aéreos, que são passados por todos os talhões do bananal, inclusive, tem cuidado de colocar uma cobertura de sombrite, para as plantas, para os frutos não pegarem o sol direto, e eles ficam exatamente na mesma posição que eles estavam, na posição da planta, justamente para não encostar em nada, e para não causar nenhum dano, e aí tem essas roldanas de metal, e tanchos que vão levar esse fruto até o packing house. E lá no packing house, então, as bananas são despencadas, são colocadas nesses tanques enormes, nesses tanques tem um detergente ali, e tem uma substância à base de prata, que vai coagular a nódoa da bananeira, porque aquela nódoa pode manchar o fruto, e isso é um defeito, embora leve, mas é um defeito. depois passa por toda uma classificação, são divididas em buquês, que a gente fala, as pencas são partidas em pedaços menores, são os buquês, colocam selo, e aqui a gente tem exemplo de uma produção mais rústica, em que o produtor coloca tudo em caixas de madeira, forradas com plástico, e se for para exportação, se for para mercados mais exigentes, se coloque caixas de papelão, bem mais sofisticadas, vamos dizer assim. Depois, depois de lavado e selecionado, essas bananas vão para uma câmara para levarem um banho de etileno, de gás, na verdade. Essas câmaras são herméticas, existe um equipamento que vai bombardear o nitrogênio, o etileno ali, normalmente se coloca aqueles balões de oxigênio também para ajudar a vincular o veicular, o etileno. E ali, dependendo da banana, banana narica, ela precisa de doses maiores, eu acho que precisa de 24 horas, de 48 horas, nesses containers, nessas salinhas, nessas câmaras, que ficam dentro do packing house, para amadurecer, com a sessão metida ao etileno. A banana prata precisa menos, eu acho que ela precisa de 24 horas, se não me engano, uma dose menor. Depois são comercializadas, podem ser comercializadas em forma de penca, embora a gente não veja muito, porque a penca tem média 12 frutos. Hoje em dia as famílias são menores, então se prefere levar bananas em buquês, que são a penca dividida em duas ou três partes, ou na forma de uma única banana, que se chama single, banana sozinha ali, numa embalagem, embora aqui na minha região, que é uma cidade pequena, a gente não vê com muita frequência, banana sozinha ali, mas nos grandes centros, é bem comum. Bom, e na colheita, e na pós-colheita, são gerados uma série de resíduos, e esses resíduos, eles podem ser muito bem aproveitados na forma de vários produtos. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre eles. Então, por exemplo, o pseudocáulico. Então, o pseudocáulico, depois que a banana é colhida, o pseudocáulico é jogado ali nas entrelinhas da cultura e ele vira adubo, ou ele pode ser compostado em uma forma, em um outro local, que não as entrelinhas da cultura, e ali ele também vira adubo e volta para a cultura. Há também muitas artesãs que adoram utilizar a palha do pseudocáulico da bananeira para fazer artesanato, como cestas, chapéus, uma série de produtos que podem ser feitos com diversas palhas de outras culturas, também pode ser feita com a palha da bananeira. Então, material riquíssimo, muito interessante, que gera renda, inclusive para as famílias que produzem banana, porque também utilizam, podem fazer uso desse tipo de material para aumentar a renda da família. No pseudocáulico também existe o palmito, embora a gente não tenha o costume de comer palmito de bananeira, ele existe, e nós já fizemos até experimento na UFLA para ver se não tem nenhum antinutriente, pelo contrário, só tem coisas boas ali, só fibras, minerais, vitaminas, antioxidantes, Então, o material que a gente pode e deve consumir, e aí é feito quase da mesma forma que o palmito tradicional, a única diferença é que ele é cozido, embora o palmito tradicional acho que ele é feito cru, e o da bananeira ele precisa ser cozido porque ele é mais fibroso, mas o sabor é muito parecido. As folhas, das folhas também se faz matéria orgânica, na forma de compostagem ou deixado lá na cultura, se pode utilizar também palha e fibra para fazer artesanato, e está sendo muito utilizado agora como embalagem biodegradável para alimentos, aqui uma caixinha feita com a palha da bananeira, então é muito interessante esse uso bem ecológico para a folha da bananeira. O coração, que é aquela inflorescência masculina, que ela é descartada, ela também virá doba orgânica, a palha dela também pode ser utilizada para artesanato, ele tem uma cor diferente, então vai ficar um artesanato já com uma pigmentação diferente, mais arrocheada, ela pode ser utilizada como pan, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são extremamente saborosas, inclusive já ganhou premiação, e aqui em Minas mesmo, quando tem disputa de comida de boteco, uma das vezes o pastel de angu com recheio de coração de bananeira foi o que ganhou essa competição, então hoje em dia os chefes, os chefes usam esse produto para fazer inúmeros pratos. E desse material também pode ser feita uma farinha, que nós também já fizemos na Ufla, e essa farinha também é riquíssima, e ela tem uma cloração mais escura, ela pode ser utilizada para a fabricação de biscoitos, cooks, e uma série de produtos. O fruto verde, ele pode ser utilizado também, a casca pode ser utilizada como matéria orgânica, e essa massa do fruto verde, então é biomassa de banana verde, que a gente já falou aqui, ela é riquíssima no amido resistente, amido resistente aquele, para quem é fitness, já sabe do que eu estou falando, é o mesmo amido resistente que tem na batata doce, então ele passa pelo nosso trato gastrointestinal quase que intacto, e ainda arrasta com ele algumas moléculas de glicose. Muito bom! E aí com essa massa é possível fazer uma série de produtos, bolos inclusive, muitos bolos, eu tenho visto na internet receitas diversas com bolo feito da biomassa de banana verde, em substituição à farinha de trigo, por exemplo, fica muito saboroso. Essa biomassa, ela pode ser seca, quando ela fica, ela é seca em estufas, circulação de ar, ela vira uma farinha que também pode ser utilizada em substituição à farinha de trigo. O chips de banana verde, esse chips, ele é muito legal. Aqui na minha região tem um produtor que começou com pouquíssimos pés de banana no seu quintal, e ele começou a fazer, a fabricar na própria cozinha esses chips e vender. E ele colocava com escondimentos, sabor de bacon, sabor de queijo e outros, empacotava em saquinhos e comercializava. Isso foi ficando bem interessante, ele foi tendo que plantar mais plantas, hoje ele tem cinco hectares só destinados para a fabricação de chips de bananeira. E o chip se faz com a banana verde fatiadinha. Fica muito parecido com o gosto da mandioca frita, na minha opinião. Ele fica bem crocante, bem gostoso. e gera ainda renda extra para o professor que tiver criatividade e quiser aproveitar. Então, dá para aproveitar os chips, dá para aproveitar a biomassa, o palmito, além do fruto, uma série de outras coisas. E com o fruto maduro, o que dá para consumir o fruto in natura, que é o que a gente mais faz, e a partir do fruto maduro se faz o purê. O purê é a matéria orgânica indústrias para todo tipo de produto feito à base de banana. Então, primeiro, se faz o purê, que é essa banana amassada e pasteurizada, sem a casca, e aí passa por os diversos processos para todo tipo de produto. Para a bananada, essa é a base, para a bananada, é o purê, balas, doces, bolos, sorvetes, néctar, néctar é aquele suco que é colocado em caixinhas, então, acho que tem que ter pelo menos 30% de polpa de fruta para ser considerado néctar, e ali ainda coloca açúcar, conservante, e água, na verdade não é saudável, mas é muito comercial. E a banana passa, que é um produto também bem nobre, bem caro, que agrega bastante valor para o fruto da banana. Bom, voltando a falar da sustentabilidade, existem hoje 13 indicadores de sustentabilidade para o sistema de produção de banana em uso no Brasil. Então, o que foi feito? se pegou bananas produzidas de forma convencional sob manejo integrado, que é um outro sistema em que não é orgânico, mas tem um controle mais rigoroso sobre aplicação de produtos químicos, e o produto orgânico que não usa molécula química alguma. Então, partindo desses três tipos de sistema de produção, começou-se a observar vários parâmetros por anos, acho que, se não me engano, 12 anos. E ali se observou o que? Preservação do solo e da água, otimização de recursos naturais, uso de variedades melhoradas, uso de insumos externos, por exemplo, produtos químicos, ciclagem de nutrientes, qualidade de frutos sem contaminação, preservação de biodiversidade, manejo integrado de pragas e doenças, perdas na pós-colheita, custo de produção, competitividade no mercado, segurança no trabalho e segurança de alimentos. E aí, o que foi observado? Então, com base em todos esses parâmetros, foram os 13 parâmetros, observou-se, então, esses três sistemas produtivos e aí, conseguiu-se chegar à conclusão que o sistema integrado, que é esse que usa menos produtos químicos, embora se permita usar os produtos químicos, só que os culturais, o uso de produtos biológicos, eles sempre são mais importantes, o produto químico é a última coisa que a pessoa, se nada funcionar, o uso de produto químico normalmente funciona, né? Então, o sistema integrado e o orgânico, eles foram ditos como sustentáveis, tiveram, né? as notas mais altas no parâmetro de sustentabilidade em relação àqueles 13 pontos que nós falamos anteriormente. Então, o sistema, tanto o sistema integrado quanto o sistema orgânico, eles são interessantes para serem utilizados. e, então, só para a gente concluir, quais que são, o que que a gente pode esperar, né? Para os próximos anos, aí, em relação à bananaicultura. A gente pode esperar um aumento no consumo da banana nos próximos anos, isso é, não só da banana, né? Na produção de alimentos como um todo, porque a população cresce, né? A demanda por alimento automaticamente vai crescer. E aí, nós não podemos mais nos dar ao luxo de explorar novas áreas para a agricultura. O que que nós temos que fazer? Aumentar a produtividade sem explorar novas áreas. E esse é um grande desafio para nós. Então, nós, como engenheiros agrônomos, nós temos essa missão, né? De aumentar a produtividade e não aumentar novas áreas de plantio. Aumento do sistema de produção sustentável sem o comprometimento da capacidade do sistema e manter, né? A produção ainda em níveis aceitáveis, né? Então, esse também é um desafio que nós temos e que acho que daqui para frente vai ser cada vez mais importante a gente atuar nesse sistema. Acredita-se que por meio da vivência dos produtores, dos conhecimentos dos centros de pesquisa, como as universidades públicas, no qual eu represento essa categoria, tanto quanto instituições como a Embrapa de pesquisas, também, além da Embrapa, a IPAGRI, a IPAMIG, uma série de outras instituições ligadas à pesquisa, né? Em suas diversas especialidades, é possível, né? Com essa integração entre a pesquisa e o produtor rural, aumentar a rentabilidade no campo e a sustentabilidade. Bom, gente, então eu encerro a minha apresentação e eu me coloco à disposição para qualquer tipo de questionamento, se eu souber responder. Vou deixar aqui os meus contatos, então, tem aqui o meu Instagram, leilapiu.ufla, a Agro Aqui, que é aquela empresa que foi falado no início, que é a respeito de cursos, consultorias que a gente faz com os nossos ex-alunos, e a Serra da Soca, que é o Instagram das geleias que a gente faz também lá no site, né? A minha família tem um site, a gente produz algumas geleias de frutas diversas, tá bom? Então segue a gente nas redes sociais e qualquer dúvida vocês podem me contactar por lá. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Leila. A gente agradece demais a excelente palestra com muito conteúdo. Eu acho que se alguém resolver plantar banana de modo sustentável hoje, pode assistir esse conteúdo aqui que já está com a faca e o queijo na mão, como a gente diz, né? Obrigada. Eu vou reforçar aí para os nossos presentes que vocês podem enviar dúvidas pelo botão Q&A, tá? Interagir com a gente. A gente tem uma parabenização aqui, professora, da Cassiana, que agradeceu e parabenizou pela excelente palestra, disse que adorou. E já temos uma primeira pergunta do Matheus Campos. Parabéns pela apresentação, doutora Leila. Diante da geada que assolou Minas Gerais nas últimas semanas, qual a melhor solução para a prevenção de danos à cultura? Recomendo a irrigação prévia, existe outra alternativa de manejo? Abraços do seu aluno aí, doutor Matheus Campos. Exatamente. O Matheus defendeu recentemente a tese de doutorado dele, inclusive foi com banana também, então ele está muito por dentro desses traços culturais todos, inclusive a primeira e a última foto dessa apresentação ele que me passou. Em relação à geada, a banana ela sente demais a geada, então eu acho que o principal é a gente fugir dela no sentido de procurar locais mais altos, para o plantio, aquela face mais voltada para o sol, tentar achar um lugar em que a geada não chegue, mas quando chega aí a gente, aí depende do dano, se o ano for muito severo a gente não tem como recuperar a planta, então ela vai queimar todos os frutos, todas as folhas, aí depois até nascer as folhas novas, esse processo demora, é mais interessante a gente renovar o bananal nesse caso. agora se for um dano leve, uma sapecada só nas folhas e tal, mas ela continua tendo a condição de fazer fotossíntese, a gente pode manter que ela consegue se recuperar. Tem gente que faz um monte de coisa no sentido de compra uma máquina que produz fumaça, sabe? E naquelas noites mais frias eu vi o pessoal fazendo isso, muito produtor fazendo isso para pitaia, aí eles começam a andar na lavoura toda com a caminhonete com aquela máquina produzindo fumaça para todo lado para tentar amenizar a chegada da geada, mas aqui em Bambuíde teve um produtor que fez isso e ele falou que não resolveu, a geada chegou do mesmo jeito, então é muito complicado. A Cíntia também parabeniza, parabéns professora Leila pela apresentação. Professora, eu tenho uma pergunta, é um pouquinho menos de conteúdo técnico, mas a senhora acredita que a produção sustentável possa ser uma porta do mercado da bananicultura para o mercado externo? Com certeza, com certeza, porque lá o mercado europeu, por exemplo, eles são muito mais engajados nessa questão da sustentabilidade, da produção orgânica, dos selos diversos que se tem da sustentabilidade, uma exigência para eles, que tem algum selo importante de produção ou de produção sustentável ou ao menos de uma produção integrada, então eu acredito sim que realmente é um diferencial para a gente colocar o fruto no mercado. se for produção orgânica, então, aí é mais fácil exportar e ainda ganhar preços excelentes, embora aqui no Brasil a gente não tenha essa valorização. Tem gente que produz frutos, diversos frutos, não só banana, de forma orgânica e aí eles falam que o preço é igual que eles recebem tanto para o produto orgânico quanto para o convencional, mas eles continuam no orgânico porque o custo de produção é muito mais baixo, mas lá no exterior é diferente, lá o preço do produto orgânico é bem mais elevado do que do produto convencional. Então, de certa forma, produzir com sustentabilidade pode ser uma economia no mercado interno, né? Mas pode ser uma oportunidade de valorização enorme de produção para o mercado externo. eu vou aproveitar para poder explicar para o pessoal que, como eu expliquei no início, essas palestras todas do Encontro com os Gigantes vão ficar disponíveis depois no YouTube, então esse fica um material de estudo posteriormente, né? E o nosso Encontro com os Gigantes acontece todas as quintas-feiras às 19 horas, então aquele link lá Encontro com os Gigantes que vocês acessaram para poder estar presentes hoje nessa palestra, ele tem renovação, né? Então todas as semanas a gente tem palestrantes novos. E o nosso tema da semana que vem será manejo pós-geadas em frutíferas. Então, Matheus, acho que falaremos mais da sua pergunta na semana que vem. O nosso convidado é o doutor Pedro. Eu vou assistir também. Ah, maravilha, professora, convidadíssima. Será o doutor Pedro Maraia Peste, o nosso convidado, ele é agrônomo, mestre de doutoria em tecnia pela UFLA, prata da casa, professora. Sim, meu Deus. E tem experiência em agronomia com ênfase em fruticultura, produção de mudas, propagação de plantas e sistema de plantio direto. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes no Encontro com os Gigantes hoje. E agradecer novamente a professora Leila por ter aceito o nosso convite, ter abrilhantado o nosso conteúdo com a sua palestra a sua baranicultura. E eu espero que esse conteúdo depois vire um incentivo para que os produtores possam aderir a esse meio de produção que, além de eficiente, também pode ser bastante rentável. Sim. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar participando. Obrigada pela presença de todos. Bom descanso. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.